Boa tarde pra você, Deus abençoe você, a sua família, todos da sua casa. Hoje é um dia muito especial, acho que pra todos nós brasileiros, porque nós nos orgulhamos de um grande trabalho feito de amor, verdadeiramente de amor. Hoje o Hospital do Amor completa 60 anos, Hospital de Amor que começou há 60 anos atrás em Barretos, com o nome de Hospital São Judas Tadeu, olha que interessante. Hoje nós temos à frente do Hospital do Amor, Henrique Prata, que trouxe pra gente realmente o lugar do amor, onde o amor é praticado, vivido, experimentado. O Hospital do Amor, ele extrapolou as fronteiras de Barretos, hoje nós temos unidades em alguns lugares do Brasil, mas sempre com uma característica, o acolhimento das pessoas com imenso e inesgotável amor. Nós queremos parabenizar todo o trabalho feito pelos funcionários, médicos Henrique Prata, que conduz essa obra, um verdadeiro milagre, trazendo pras pessoas a cura, trazendo pras pessoas uma transformação nas suas vidas, mas sobretudo trazendo pras pessoas o amor verdadeiro. A gente reza e oferece esse Rosário da Vida ao Hospital de Amor em Barretos. Quero rezar hoje também, gente, rezo hoje pedindo por José Santiago, também pela Shirley em Báltico, pelo Nemésio Correia. Quero rezar hoje pelos aniversariantes. Hoje faz aniversário a Deane Borges, a Priscila de Souza Açarito, o Leonardo Diniz, a Renata Renan, faz aniversário, o Cônigo Severino Martins, trabalhei com o Cônigo muito tempo da minha vida, a quem eu aprendi muito, muito mesmo, Cônigo Severino Martins, também faz aniversário a Lena e a Mariquinha lá da minha paróquia. E hoje, gente, hoje, Padre Lúcio Sesquim comemora e celebra três anos de ordenação, três anos que ele é pato e que Deus abençoe, eu sou padrinho de ordenação dele, que Deus abençoe muito, muito, muito mesmo, viu? Nós vamos rezar assim, então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o soponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Padre Lúcio diz que está assistindo a gente, Padre Lúcio, Deus abençoe, e aí, Padre Lúcio é um exemplo, né, de dedicação, né, de amor à Eucaristia, em tudo que faz, apresenta aqui o Santo Terço, as Novenas, e olha, Padre Lúcio, Deus abençoe muito o Senhor, viu? Nós vamos contemplar hoje os mistérios luminosos, o primeiro mistério luminoso que a gente vai contemplar é o batismo de Jesus no Jordão. Eu vou rezar com a Adriana Aparecida Ribeiro Viana, Adriana, gente, é da cidade Guaratinguetá, em São Paulo. Oi, Adriana, boa tarde! Boa tarde, Padre Juarez, sua benção. Deus abençoe, Adriana, eu estou muito feliz de você rezar com a gente, seja bem-vinda, muito obrigado, viu, bem? Obrigado, Senhor! Para quem que nós vamos rezar, Adriana? Primeiro, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida da minha mãe, que completou mais um ano de vida na segunda. Que beleza! Como é o nome dela? Lúcia Helena, de que luz? Dona Lúcia, um beijo para a senhora, Dona Lúcia Helena, lá de que luz, que beleza! Pela saúde do meu pai, da minha família toda que está em que luz, pelo meu marido, meu filho e para o fim dessa guerra. Com certeza! Vamos pedir mais uma vez, é mais necessário do que necessário a gente rezar pelo fim desse conflito, dessa guerra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pôr nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Adriana, muito obrigado, Deus abençoe, a sua mãe também, parabéns pra ela, Dona Lucelena, Deus abençoe, viu? No segundo mistério nós vamos contemplar as bodas de Caná E eu vou rezar esse segundo mistério, gente, com a Ilda Eustáquia Martins Araújo A Ilda é de Matutina, em Minas Gerais Oi Ilda, boa tarde Boa tarde, Padre Juareiro Ilda, que alegria rezar com você, seja bem-vinda, Deus abençoe muito você, viu, bem? Amém, Padre Juareiro Pra quem que nós vamos rezar, Ilda? Nós vamos rezar esse mistério por atenção do meu Com minha impressão, pela minha saúde Pela intenção do meu pai, do nosso, minha irmã Ilda Meu marido, João Batista O meu filho, Cristiano Martins A minha nora, que me escreveu a dele E as minhas netas E a minha filha, Juliana Isso Com minha amiga, Dona Largo Leninha Juliana E pra todos os meus amigos e amigas Meu vizinho, minha comunidade E principalmente Pelo Padre, daí da Rede Vida Pelo Senhor, pro Padre Lúcio Isso Obrigado, viu, obrigado mesmo Muito obrigado pelo seu carinho Bem, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso de cada dia nos dai Olhe de perdoar e a nossa defensa Perdoamos a quem tenha ofendido E nós deixem cair em tentação Mas lhe vai do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, séculos, amém Muito obrigado, bem, um beijo para você, Deus abençoe No terceiro mistério nós vamos contemplar a proclamação do reino Eu queria rezar com a Maria Edith Bon Giovanni Genarini A Maria Edith é daqui de São Paulo A gente está tentando falar, mas está dando caixa postal Ô Maria Edith, a gente está ligando aí Se de repente seu telefone estiver desligado, liga aí que a gente vai para a gente rezar Ela está dizendo aqui, olha, que ela queria rezar pelo aniversário da neta dela também Vamos rezar, enquanto isso a gente vai tentar falar com a senhora, viu Maria Edith Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Não Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém A gente está tentando contato com a Maria Edith, mas não estamos conseguindo, viu gente Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Infelizmente a gente não conseguiu o contato com a Maria Edith Maria Edith Bon Giovanni, Gianarini Mas ela vai rezar outro dia com a gente Mas a gente lembra do aniversário da neta dela Eu não sei o nome, ela não colocou Mas a gente reza pelo aniversário da neta dela hoje No quarto mistério, a gente vai contemplar a transfiguração de Jesus E eu vou rezar com a Francisca Maria Uchoa Francisca é de São Paulo Francisca, boa tarde, Francisca Boa tarde, padre, eu que alegria A alegria? Tô muito alegre de falar com o Senhor Todo dia eu rezo junto com o Senhor Ah, mas eu que tô muito alegre, muito feliz de rezar com você, Maria Francisca, Francisca, muito obrigado por estar com a gente aqui Pra mim foi muita alegria, muita alegria Oh, bem Me conta, pra quem que nós vamos rezar? Oh, padre Primeiro eu quero dar um testemunho de uma queda que eu levei Fiquei 15 dias internado, mas hoje eu tô aqui Porque eu tenho muita fé em Deus Isso E quero agradecer a Deus também por o meu gerro que tava com a depressão muito forte aqui em São Paulo Foi pra Paraíba e eu tive a notícia que ele tá mais melhor Ah, que bom E eu quero que Deus abençoe ele e minha filha Maria e o Miguelzinho Com certeza, vai abençoar Vai abençoar sim Eu pedi, padre Um emprego pra minha... Meu filho, Heriberto Pra meu neto, Gabriel E minha filha, Zumira E minha neta, Jéssica, que foi ela que ligou, padre Ela mora comigo desde 5 dias de nascida, padre Ela pra mim é tudo Ah, que coisa linda Que beleza Uma filha, né? Olha que beleza Vamos rezar então Eu tenho 11 netos, 2 bisnetos A minha vida é minha filha Que coisa linda Minha filha e meus netos é o que eu tenho na minha vida Quero saúde também pro meu esposo Que ele já tá velhinho também, 83 anos Quero pedir saúde pra todo mundo, padre Eu tô muito feliz de falar com o senhor hoje Eu também Francisca, vamos rezar então assim, olha Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra Como no céu Pouco nosso e cada dia, ainda hoje Me perdoai a nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem me tira ofendido Não deixei cair em tentação Mas livrai-me do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, saudai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Filho e Espírito Santo Ô Pai, ô Pai Pode falar, Francisca Ô Pai, eu quero pedir bênção para todos os meus netos também, para os que estão trabalhando, para os que estão desempregados Quero pedir que o Senhor reze junto comigo, para os que estão desempregados arrumar um emprego e abençoar os que estão trabalhando Amém, vamos rezar, eu vou rezar também Eles vão arrumar um emprego no tempo certo, porque Deus é bom e Ele vai nos trazer aquilo que a gente precisa Deus abençoe, Francisca, você e sua família, viu? Que simpatia, viu gente? Olha aí E no quinto mistério, a gente vai rezar contemplando a instituição da Eucaristia Com uma das pessoas mais queridas, mais importantes para nós aqui na Rede Vida Que está fazendo três anos de padre hoje Padre Lúcio Sesquim Deus abençoe, mas eu quero parabenizar você hoje, né? Por um dia tão importante, tão bonito na sua vida Um dia que você lembra, no terceiro ano da sua ordenação Teve as suas mãos ungidas, né? Para que pudesse celebrar, abençoar, consagrar Então que Deus abençoe mesmo e conserve você fiel, santo nesses ministérios Deus abençoe, viu? Amém, padre Eu rezo em ação de graças Eu só tenho para agradecer e pedir hoje também que Deus continue dando saúde ao Senhor Nesse ministério que a gente celebra a Eucaristia Sem padre não tem Eucaristia É verdade Então eu rezo pelo meu padrinho de ordenação Obrigado Que Deus continue te protegendo e dando saúde Muito obrigado, padre Lúcio Vamos rezar assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Amor é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Padre Lúcio, que alegria o Senhor me deu de rezar comigo hoje, mas olha Eu quero agradecer mais uma vez a Deus pelo seu sacerdócio, pela sua vocação Deus abençoe, Padre Amém, Padre, muito obrigado Amém, olha que beleza Nós vamos agradecer Nossa Senhora e também colocar o sacerdócio do Padre Lúcio Sobre a proteção de Maria, rezando, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Deus abençoe muito você Quero lembrar amanhã, ao meio-dia É um dia muito especial Dia 25 de março Dia da Anunciação do Senhor Nós estaremos em comunhão com o Papa Francisco Na consagração da Ucrânia e da Rússia Ao Imaculado Coração de Maria Amanhã tem uma programação especial aqui na Rede Vida À uma hora da tarde A gente começa a transmitir diretamente de Roma A missa onde o Papa vai consagrar a Ucrânia e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria E nós aqui teremos um momento especial também Ah, verdade E hoje eu queria muito convidar você para participar comigo do Bendita Hora às três horas Porque hoje é um especial do Hospital do Amor Por favor, participe comigo para a gente conhecer, para a gente ver também essa obra maravilhosa Hoje às três horas eu encontro com você aqui Seja mais esse dia todo eu louvor à Virgem Maria Deus abençoe você Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós é Jesus Por amor Com amor Pelo amor De mãe Nem só água em vinho